Valeu, Jumbi! Venceando a punição Zumbi, valeu! O Japel, Arquidon É a partir de candidato Jogo e Maracatô Tem menininha pra dançar Oh! Tem menininha pra dançar Mas tambor Oh! 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 Decafema Anastasia não se deixou estravizar Oh! 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 Fementina O pagode É o partido popular Aperdote 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 É a nossa massa Corrom Oh! Canto toda a massa Nesse evento com graça Gente de todas as raças Numa mesma limboção Essa que zumbi É a nossa constituição Essa que zumbi É a nossa constituição Que magia Que magia Reza Aje é um coxa Tem a força da futura Tem a rage da bravura Um bom troco de cintura Faz valer os seus ideais E a beleza E a beleza pura dos seus rituais É a lua de luanda Vai iluminar a rua Nossa série A nossa série A nossa série De que o apartagem Te destrua É a lua de luanda Vai iluminar a rua Nossa série A nossa série De que o apartagem Te destrua Valeu 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 Tchau.